30 de março de 2022, está aqui comigo o secretário de Agricultura, o Renato Piavischi, também o secretário de Obras, onde estamos na capital do estado, no espelho do recebimento de uma máquina para o município de Áurea, uma indicação do deputado Maurício Zedri, e hoje então a comunidade de Áurea também sendo beneficiada. Então nesse momento também, caso de encerramento, aqui no Parque de Exposições do Esteio, a gente participou dessa solenidade, então, do recebimento dessa máquina aí, que no próximo dia 7 será retirada, então, aqui do Parque de Exposições, e estará indo então para o município de Áurea, beneficiando os nossos munícipes, beneficiando a nossa população. Uma luta aí travada junto com a bancada federal, estadual, enfim, e com os nossos secretários aí, que também fazem parte dessa conquista, Renato. Muito bem, prefeito. É um momento de muita alegria a gente estar aqui hoje recebendo essa máquina, agradecer ao deputado Maurício, também ao governo do estado, de uma forma geral, que contribuiu para que essa máquina hoje, a partir do dia 7, seja entregue no nosso município, e possa contribuir junto às propriedades e trazer benefícios aos nossos munícipes e, ainda mais, aos nossos agricultores. Secretário Carlos, também, qual é a função, os benefícios dessa máquina aí para o município de Áurea e na Amaro Tirado? Presidente, prefeito, como o senhor Renato agradeceu ao Maurício Zildino pela indicação para o nosso município, com certeza a gente vai usar essa máquina para favorecer os munícipes, as necessidades que os nossos munícipes terão. Essa máquina irá ajudar a sofrer essas necessidades, com certeza. Muito bem, obrigado ao Carlos, ao Renato aí, conosco, essa solenidade. E, com certeza, terão outras aí que a gente também estará participando, que será contemplado, sempre buscando o bem-estar dos municípios, buscando o bem-estar da nossa população, que é esse o objetivo de toda a administração municipal e é isso que nós vamos continuar fazendo.